Começou? Deixa eu botar essa liga pro cara Você tá bonito? Aquela peruca ali? Não! Tô sem pintura Cadê meu cachorro? Ixi, pois é que aquela peruca seria alta Cairia bem, né? Não é, só tem que colocar uma bandana nela Aí ia ficar show Ixi Convidência eles Ah, calma aí Onde que eu recebo o convite? Ah, não sei Acho que dentro do jogo, né? É, tô no jogo Não tem ali convites? Alguma coisa do tipo? Deixa eu colar o link lá Que beleza, deixa eu ver Prrrr Prrr 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 Manda o convite pra mim de novo Acho que agora eu vou conectar na live Confirmar, mandei Cara, não aparece em lugar nenhum Vou mandar pra você Apareceu alguma coisa aí? Apareceu, sei tá O seu Windows tá no... O seu Windows tá no Não Perturbe? Não sei onde tem Aquela bagacinha do lado é do relógio do Windows ali É, você clica ali no ladinho ali, vê se ele tá no modo Não Perturbar Não, ativar não incomodar Ah, não apareceu Isso aí tá aí, tá entrando Ah, foi Não, não senhor Olha só que beleza, pareço o Per Eu pareço o Negão da Espera de Umelog Não, eu pareço o Per, rapaz Você vai ver, mano Eu pareço o Per Ó, seguinte Ganhar dinheiro primeiro, hein Vamos, vamos catar galinha Não, eu tava com umas missão ontem lá É, hoje de manhã eu peguei umas missão também e não consegui fazer nenhuma Aquele negócio de o jogo ficar fechando Vamos ver como fica agora Estranho o jogo ficar fechando Esquisito, né? Uhum Tu instala o Insider lá, né? Falei Pois é, tá meio estranho É, tu item É, os caras também devem estar com uma super lotação Um gigante, velho É, eu vou escondendo os mares Vamos que vamos Você tá com o app da Xbox aberto? O convite é chegar lá também É, seu filho falhou e não sei o que, não sei o que É, o app da Xbox você fala qual que é O app mesmo, abre o app da Xbox Mas manda, 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 vamos Manda zarpar de novo, hein Ah, o Mumu, por aí Convida o Mumu Aí, voltei, voltei Eu vou chamar vocês pro grupo Não, o Elisa tá convidando já Me convide aí, Elisa Provavelmente eu tô offline Se eu entrar online, cara, já era Eu não tenho você na Xbox Tem, eu te adicionei Sim, eu vou ser na Xbox Murilo BSB2 Não, o Murilo te adicionou hoje Eu te adicionei, Elisa, eu penso em você Ai, o Murilo Cara, eu vou te convidar pro grupo aqui Vai pra ver, sei lá Ah, foi o teu aqui, adicionar com um amigo Você quer ser meu amigo? Adicionar amigo, favorito Hummm, hummm Não, sou amigo, meu Murilo Ah Onde seu cu? Grosso Como é que faz? Você me convida aí pro jogo? Deixa eu ver Ah, você tem que voltar uma tela Volta uma tela Se não a gente vai zarpar com aquele barquinho pequeno Vamos com o barquinho pequeno mesmo Não, peguei o Galeão já Peguei o Galeão Mas não vai dar em 3, tem que ser em 4, Galeão Dá sim, dá sim Não, vai dar merda, Elisio Vai, vai dar merda, Elisio Não vai Claro que vai, o barquinho, porque não é melhor É mais ágil Cara, você sabe o que eu tava vendo? Você sabe o que eu tava vendo? Pra você virar mais rápido Diminuir a vela Isso, isso Isso, isso Eu fiz isso aí também Eu achei bacana Diminuir a vela, usar a âncora pra dar o cavalo de pau É, tem uma parra de bagulho aí Convide, Elisio Mano, Murilo não Eu aceitei o Murilo no... É que eu tô offline, cara Eu entro offline Se eu entrar online, cara, já era Você tem como passar o líder? Deixa eu ver Ah não, peraí, acho que tá aqui Convidaram amigos Peraí, tá aqui, peraí Ah, é só ir lá embaixo Não, peraí, Murilo Não, tá aqui Tá aqui, já vou mandar, já vou mandar Já vou mandar Eu acho que eu tenho que fechar o jogo Pra poder abrir a atualidade Não, já mandei, já mandei, já mandei Ah, legal Entra aí Ah, se eu assisti, falhou em estabelecer uma sessão com a tripulação Ih, voltei pra tela inicial, cara Pera Você voltou também? Não Não Vou mandar de novo Tá Mas por que você não pode ficar online, Murilo? Oi? Nossa, porque a live ama o Murilo Cara, se eu entrar, é gente entrando no grupo E chamando pra jogar FIFA E chamando pra jogar PUBG no Xbox E chamando pra jogar NBA Caralho, Murilo, você tem outros amigos além da gente? Tem, muitos Porra, Murilo É fome Não, não se sinta Ah, Murilo entrou Vai, Elisio Vai dar merda, véi Vocês jogam no controle? Não Não Mas que que é aquele quarto cara ali, ó Vixe Cancela, cancela Não dá pra cancelar Você que é o líder, você que cancela Não dá pra cancelar Mas quem que é aquele cara? Ah, então, por isso que eu tô falando Tem que jogar no barco pequeno Senão vai entrar um aleatório Ah, eu não sabia que ele ia entrar um aleatório Ninguém sabia Convenhamos Ah, você tá com o telefone Ah, o cara tá no seu nome, ele, ó Não, mas eu não consigo cancelar Ah, vamos esperar Não, é, vai falhar Ah, tinha que ter Como trancar o negócio desse Que é jogar com um galeão Com um grupo de amigo Tinha mesmo Então, é porque não É difícil de navegar com três, véi É nada A gente é pro É Olha, o cara saiu, boa Saiu! Saiu! Mas eu tava vasculhando o mar, agora eu não consigo sair Espeito a falhar, peraí Ah, jogar no primeiro dia é tão ruim, gente Jogar no primeiro dia é tão ruim O servidor do seu gates deve estar bufando Cara, deve estar muito cheio Você tá louco Os caras tão vendo, tão reclamando aí pra Pra colocar nos outros posts e ser santuário Santuário? É Mano, tem que dar o caos, então Eu achava que até que era, já Na verdade Não é? Não é, né? Não Não, se você chegar lá E tá com o bagulho na mão E você pular lá dentro O cara vai te matar O cara vai te matar e pega o baú Antes de se entregar Cara, eu tava vendo Isso é foda Aquele patife jogando ontem Ele falou que em trio tava bugando Pera, 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 pera Não Vamos, deixa eu voltar uma tela Corveta Tripulação de corveta pequena O meu tá aguardando pra zarpar É, o meu agora pareceu que eu vou zarpar Não, pera Deixa eu convidar vocês Convidir um amigo Cara, eu tô de cara Que a resposta no monitor é imediato É ridículo, Murilo É um bagulho demoníaco Muito roubado, cara É demoníaco isso aí, velho Não dá pra entender Como é que eles fizeram isso aí É imediato a resposta, cara Não tem lag nenhum, cara Você não percebe É tão ínfimo o lag Que você não percebe Mas esses link Ele faz isso pela rede? É? Só que, Elísio É bizarro Porque, você não aceita aí, Murilo Tripulação cheia Não deu pra entrar Não, não, você tá zoando Cara Ai, caralho Tá vendo que não aparece nem o Comvidar amigo embaixo, ó Só tem dois slot Tripulação de galeão pequena Tá aqui, ó Ah, tripulação de galeão pequena, caralho Você pôs a gigante Tem Eu não sabia Olha ele, Jô É, porque tem o galeão gigante E tem o galeão pequeno Ah, tá vendo É que ele é Megalomaníaco, né Cara Stephen Hawking Será enterrado Ao lado de Isaac Newton Ai, Zarpar Gente Vamos Vamos Zapar Onde é que eu vou para o Zapar? É, vamos É, o parque, mano É, pode esperar Nosso barco vai ter Trampolins, Tonari Ai, meu Deus Eu só queria logar Nosso barco terá trampolins Para os tripulantes Ai, meu Deus Do céu Não 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 Eu sei Mas que não é ruim Pô, eu pensei Eu escolhi o personagem Pensei que ia dar para colocar As roupinhas Dá, depois dá Depois dá Lá dentro do barco Tem todos os bagacinhos Tá, porra Eu tive que ficar decepcionado Aqui Demoro eu baixar um personagem Que eu gostasse, hein Eu também Eu criei um igual o Per, velho Olha lá no Twitch Para você ver Igualzinho o Per, mano Eu acho que tinha que ter a opção Para você criar o corpo Criar a cabeça Tipo, só o modelinho mesmo Não, não Ele é automático, né Ele vem com o Per montado O meu está meio japonês Meio japonês É, meio índio Sei lá Caralho É o Per É o Per, mano Tô falando que sei que eu queria o Per, velho Caralho É o Per, mano O seu parece com você, Lícian? Não O meu parece com o negão Não espero do milagre Ai, Zé Põe Caralho Eita porra Ai, meu Deus Ai, meu Deus Calma, vamos organizar primeiro Tem que abastecer o barco Tem que fazer todas as bagaças Não, mas se não a gente chega lá Não tem bagulho Não tem nada É a primeira vez que o Murilo está entrando no jogo, né Murilo Murilo? Oi, oi É a primeira vez que você está entrando no jogo Ou você jogou um pouco? É, primeira vez Tá Não temos nada para te explicar Porque a gente também não sabe das coisas Não, eu sei mal menos Mas vamos lá Ó Chega Aperta a caneca aí, Lícian Eu não vou beber agora, não, mano É uma coisa ruim Vai, Lícian Caralho, cadê você? Cara, o meu ainda não entrou Estou longe ainda Eu já estou aqui Ah, meu jogo fechou Ah, tá zoando Sério O meu está logando ainda Horizonte com a luneta vascular para distante O jogo fechou, Lícian Fechou Espera aí Ih, está dando eco, Funário Eu vou fechar o coisa ali, mano Coloca, puxa o tal, que é out Caso que ele estiver É, eu vou colocar aqui Configurações, out Ah, eu entrei, Funário Olha o Funário ali Eu estou bêbado Oi Funário Eu estou bêbado Eu quero roupa, eu quero roupa Calma, roupa não é aí não Espera aí, deixa eu... Não sei, deixa eu ver Minha tripulação Todas as outras tripulações Lancia um jogador, voltar para trancar na prisão Ai, dá para votar para trancar na prisão, gente Não dá Dá, dá sim Ah, não dá para convidar de volta? Espera aí, minha tripulação Todas as outras tripulações Não, não dá A gente sai Qualquer coisa, o Eliso vai entrando lá para... Tenta entrar no nosso jogo, Eliso Vai lá no Xbox Eliso, o seu Windows está atualizado? Tudo bonitinho? Tá, meu irmão Qual que muda a arma aqui? É um e dois Não, tem sim Se você entrar lá na live Você vai clicar no meu nome E entrar no jogo Caralho, bicho Oh, eu estou... Estou assustado, bicho Se não tivesse Você não achou Quer ver? Vai lá no app do Xbox Isso Quer roupa, Murilo? Chega aí Murilo Bebe, bebe, bebe Fica bêbado Fica bêbado? Espera aí É repou caneca, né? Aí você acha caneca no seu menu Cadê? Rebalte Achei Aí repou caneca É repou caneca Não, agora você bebe Não, agora pega a caneca e bebe Ah, tá Dá o tiro Caralho Caralho O cara é forte a bebida Quero mais, quero mais Tá logando eles? Tá logando, tá bom Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Cara, esse Essa de cor melhor Foi uma movimentação de bêbado Que eu já vi Super de cor Ai, caralho Olha o que eu dou pinaca, mano Ai, caralho Bora lá Vem, Murilo Cara, não dá pra ir não Dá, acho que dá Vem, Murilo Vomita no balde Que depois você joga o vômito na cara dos outros caras E ele fica cego Vem, Murilo Desce a escada aqui Eu tô tentando Eu não consigo andar Tá vomitando Aqui, Murilo Pula aqui Ó, você tem que vir aqui, ó Porque onde eu tô Desce, Murilo Desce Ah, que que é isso? Eu não consigo andar Cara, não dá, né? Eu tô vomitando Aqui, ó Aqui Ó, tem uma escada aqui, ó Você desce essa escada aqui, ó Ó, que eu coloco o balde Ah, caralho Caralho Cara, eu vou morrer, bicho Aqui, ó Desce essa escada aqui agora Ah, não dá pra descer Tu acha que tá, Moreno, vai! Ele tá com o balde, né? Como é que eu vomito no balde aqui, bicho? Não sei, atira do balde! Aqui é o balde equipamento, se você pegar os equipamentos. Aqui é onde você compra as armas. Aqui ó, essa minazinha, você compra as armas. Cadê? Cadê? Só que aqui tem dinheiro. Se não tiver dinheiro, não compra nada. Aqui é a mina da Order of Souls, que é onde a gente entrega as caveiras. Pera aí, cadê? Cadê você? Tá aqui ó, atrás de você aqui ó. Ah tá, tá. Aqui ó, é a mina onde a gente entrega as caveiras. É, as missões aí, né? Isso, e aqui as missões do cara do Gold. Essas daqui são as mais fáceis pra gente começar. Mas deve ter muita gente, né? É a sua casa de comércio. A casa de comércio é easy também. Então, agora aqui ó, chega aí, vem cá. Ah, o nosso barco tá ali ó. Então a gente tem que abastecer o barco. Primeira coisa que a gente tem que fazer é abastecer o barco. Porque senão a gente vai... Calma, ela tá dentro do barco ó, chega aí. Agora aqui ó, a gente pega tudo que tem que pegar. Pega, pega as bananas, pega tudo. Pega as ba... Pega as bananas, pega as balas de canhão. Todas que você puder pegar, as madeiras, tudo que você puder pegar aqui. Carai, que barco bonito. Grande, barco vistoso. Aí a gente vai guardar lá embaixo as coisas aqui ó. Onde é que guarda aqui ó. Cada um tem o seu lugar. O que? É só no menuzinho aí. Tá, mas aí ó, eu fui lá no negócio de música, mas eu largo ele no equipamento. Não, você tem que atirar. Ah, tem que atirar, entendi. É. Ó, aqui é pegar bala de canhão, não é possível mais... Não. As pranchas de madeira é aqui né. Vocês estão dentro da... Dentro do barco, é. Entra no barco aqui ó. Que eu vou te mostrar. Ó, desce aqui. Aqui ó. Nesse barco aqui ó. Ficam todas as balas de canhão. Então todas as balas de canhão que você pegou lá, você deposita aqui. Aham. E todos os bagulhos de madeira, você deposita aqui. Armazenar. Isso. Aí é o seguinte. Toda vez que o barco furar, você tem que vir aqui pegar a madeira e tampar um buraco. Aham. E tirar água com o bote né. É. Aqui ó. Onde que tá o baú? Sobe aqui. Ah, é aqui ó. Aqui é o baú dos equipamentos ó. Aqui tem o baú das munição ó. Você recarrega a munição. O de baixo, o de cima. Se você tiver mais arma, você pode trocar de arma. Aqui ó. O baú de equipamentos é aquele mesmo baú lá fora pra você trocar os itens. O baú ornamental é pra você se trocar. Não, pra pôr os ornamentos. E aqui ó. O baú de roupas pra você se trocar. Eu vou trocar de roupa. Caralho. Vocês querem ir pra missão já. Só colocar uma roupinha aqui. Eu tô carregando os canhão. É. Tem que carregar os... Antes de zarpar a gente tem que carregar todas as coisas. Deixar os canhão carregado. Deixar todos os bagulho no esquema. Tem o barco lá na frente mano. Pois é cara. Eu acho que a galera vai vir muito. Nessa missão inicial. Não. Não tem missão inicial. Tem lá na... Não. É aleatório Murilo. É aleatório as quests lá? É. Eu tô com uma missão de comércio aqui bem easy de fazer. Você vai fazer elas primeiro? Eu não peguei essas missões de combate. Eu peguei só de combate. Onde é que... Ó. Aqui. Pega. Aqui fica as bananas. E aqui em cima ó. Agora aqui ó. Tem que carregar os canhão. Onde? Madeira lá no cantinho ó. Aí ó. Aqui? É. Não é possível... Já tem. Já tá cheio já. Aí é o seguinte ó. Agora aqui ó. A gente carrega os canhão. Deixa os canhão todo carregado. Porque quando a gente sair vai dar treta. Descarregar né? Não. Não. Carregado. Deixa carregado. Deixa carregado. Agora aqui a gente vai voltar a missão ó. Todo mundo tem as missão ó. A gente pode propor as jornadas. Então cada um põe a sua jornada. Aí a gente vê pra onde a gente vai. Isso ali no mapa né? É. Aqui ó. Isso. Cada um pode propor a sua. Eu vou propor uma aqui ó. Vontar a jornada. Qual que é essa? Não. Essa. Não. Essa. Você voltou na minha. Você tem jornada aí Elisio? Tem. Coloquei uma linha de comércio. Cadê? 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 Aqui ó. Essa cartinha pequena aqui ó. Ah tá. Eu vou votar na do Elisio. Pronto. Ó. O mapa. Que que é onde a gente tem que ir? Ah. Agora a gente tem que achar a mesa. Cadê a mesa Elisio? Mostra aí. Pra nós. Qual que é? Ah. Não. Tem um botão aí Murilo. Que você vai ver o mapa. Então. Isso que eu tô procurando. É. Aqui é. Aqui é o E. Uma galinha de pena branca. E. E. Então. Mas aonde? Então. A galinha você pega com o cara do comércio. É. Então. Deixa eu pegar uma galinha aqui. Aí. Vambora. É só falar com ele? É. Só duas que a gente precisa. Ah. Então tá. É. Aí é o seguinte ó. O tesouro a gente pode colocar em qualquer lugar. No barco. O ideal é colocá-la no mais difícil possível se algum player entrar. É. De zona a gente coloca lá embaixo. É. Bom. Pra onde nós vamos Elisio? Agora tem que achar uma ilha no mapa. Cadê o mapa aqui nesse barco? Vamos pra ilha das galinhas. Ah. Mas onde que tá o mapa? Não sei. O mapa acho que fica lá embaixo. Não. É aqui em cima. Não é? Não. Aqui é o timão. Então o mapa é lá embaixo. É lá embaixo mesmo. É lá embaixo mesmo. Aqui ó. É. Aonde? Aqui embaixo? É. Isso. Tinha que ter um botão pra mostrar os play onde tá. Onde tem as galinhas? É aqui ó. Então marca ela. Onde nós estamos? A gente tá... Em... Nós temos que ir pro W. Temos que ir pro W. Tá. Quem vai fazer o que? Eu sou o timoneiro. Tá. Eu faço o mais fácil disso. Não. O mais fácil é subir no caralho lá e ficar olhando. Eu piloto as velas. Ó. Então vem aqui Murilo. Sobe aqui ó. É bem. Faz o seguinte. O Murilo fica pilotando as velas? Não. Deixa... Eu ia ficar no apegador. Não. Deixa eu pilotar as velas. Vem cá. Sobe aqui ó. Vem? É. Vocês vão ter... Ah! Eu tô guardando a punta do caralho. Só que assim. O Murilo vai ter que descer depois. Né? Porque ele vai precisar ajudar você a recolher a âncora. É. Você vai ter que me ajudar. Então assim ó. Aqui você tem uma visão. Porque o Elise não enxerga nada. Aham. Ah! Tem um barco ali ó. Usa a luneta. Luneta... Mais... Pô. Cadê a luneta caralho? A luneta é esse relógio aqui, não é? Ah! Eles tão saqueando aquele barco afundado ali ó. É. Então, Mumu. Aqui você tem uma visão privilegiada da bagaça. Você vai ver se tem ilha, se vai ter pedra, se vai ter as coisas pra avisar o Eliseo. Tá. Tá? Aí... A bússola não fica ali do lado não? A bússola não. O Eliseo fica. Mas a bússola ele tem lá. É... Aí é o seguinte. Quando precisar você vai ter que descer. Porque tipo âncora, essas coisas é tudo... É... O negócio é se você me falasse eu não vou bater em nada hein. É. Tá. Tá. Eliseo, você manda a ordem aí das velas. Ih, tá escurecendo. Solta as velas aí. Eu solto as velas aqui de trás. Porque eu já tô aqui. Solta as velas. Cara, o jogo é bonito. Puta que pariu, bicho. Então, velas cheias. Vamos recolher. Eu te ajudo a recolher. Tá. Nós vamos pro... Nós vamos mesmo? Pra... Oeste. Pro W? É. É, nós vamos pro W. Todos os canetas são carregados. Então. Pode ir lá Eliseo que eu me viro aqui. Você vai ter que manobrar o barco rapidão já. Ó, apaga todas as luzes aí viu. Ela tá apagada. Eu já apaguei tudo. Eu acho. Não, já foi. Já foi? Já. Vira as velas de acordo com o vento. Já viram. Calma aí. Um segundo. Cadê o vento? Eu vou virar o barco. Calma aí. Eu vou atocar o barco na direção que a gente quer. Mas o vento tá contra Eliseo. Calma aí. Eu vou ter que manobrar aqui ó. É, a gente vai pegar o vento contra. Você tem que colocar a vela toda pra esquerda. Toda pra esquerda. Assim? Isso aí. Beleza, tem... Tem um bocado de perna na sua frente viu. Você pode virar um pouquinho pra ir. Aí, aí. Pode ir reto. Pode ir reto. Aí ó. É nóis. Tomou toda a vela. Tomo não. Aquela caveira. Aquela caveira é a ilha da caveira. Ah, então. É bom. Bom saber. Nem notei. Eliso, não tá todas as velas não, Eliso. Tem mais uma aqui ó. Nossa. Caralho. Caralho. Que porra de jogo é esse? Cara, aí o barco fica de lado. Ó, tem luz acesa. Apaga as luzes aí, gente. Não sou eu não. Não deixa nenhuma... Tem um navio... Tem um navio afundado aí. Bem na sua frente, Eliso. Quer parar pra pegar alguma coisa? Eliso, nós estamos indo pra muito errado, velho. É pro... É pro... É pro W... É pro W... É pro W... É. Não, não é pro W... Não, W não existe. É pro W... 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 Tô virando. Só passa longe do Forte ali, hein. Vocês vão querer ir no Forte ali? Não, porque ali é roubada, filho. A gente não tem... Nós estamos tudo apagados? Não. Caralho, tá tudo aceso aqui. Eliso, vira pra esquerda um pouquinho. Você tá indo no rumo da pedra. Vira, 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 vira. Pode deixar. Tô vendo. Nossa senhora. Acertou o barco? Acertou. Ah, eu tô atirando a gente, o Forte. Vou descer, vou descer. Ajuda, ajuda. Eu tô descendo. 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 Cara, que bosta. Por que você tá fechando, caralho? Eu tô... Pode atirar lá nele, seu saco? Não, não, não. Puta, Eliso, você tá no timão. Tá. Mas nós vamos bater. Vê se afundou. Vê se... Caralho, fudeu. Nossa, vou descer. Vou descer lá. Pega a madeira. Pega a madeira. Tampo os furos. Tampo os furos. Aqui, os furos. Tô acertando aqui. Meu Deus, Murilo. Embaixo. Embaixo primeiro. Embaixo primeiro, Murilo. Tem que tirar a água, bicho. Vai. Tira a água, bicho. Tira a água. Tô saindo. Caralho. Fudeu. Ah, meu Deus. Meu Deus, não. Tira a água. Ai, 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 cara Me pergada, viu Vamos resgatar as coisas lá embaixo O meu tá no load ainda Ficou aprendizado Vocês morreram? Eu não sei se eu morri Cara, eu tô nadando aqui Eu tô vivo, cara Eu tô vivo também Não, mas vambora, não tem nada Vai na mermaid aqui, ó Restauraram o meu navio Elisio, eu tô lendo no fórum aqui O cara falou pra desabilitar O O V-Sync Tá desabilitado ou está habilitado? Então é bilitio É, ó Mais geral de brigada O V-Sync 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 Está desoldrider de vídeo? Está tudo atualizado. Como que dança o Nari, você sabe? Como que dança? Não sei, espera aí Estava desabilitado, né? Estava desabilitado Pular, caminhar, correira, esquerda, direita Interação Bate o papo Bate o papo Emoções da roleta pirata Ah, tem um Emote Will Um Emote Will Ah Ali Olha esse negócio ali Assim, cuidado Sim Tem um dançar aí Tem um porco Mas a gente já perdeu o contrato Vamos matar o porco Não, não mata o porco não Nós temos que capturar os porcos Capturar? É Você está rodando tudo no Ultra, Elysian Cara, eu baixei o grafo agora Estava no Ultra O meu está no Mítico O meu estava no Hair, acho que é Eu não mexi, mas estava no Hair Cobra Tá Então Mumu, agora a gente tem que saquear a ilha aqui E pegar as coisas tudo que a gente não tem no barco Pega as bananas aí Caramba, se a gente não pegar esses porcos a gente não pega comida? Não, não tem Não E essa cobra aqui, o que que faz com ela? Ela morde e você se envenena Eu posso matar ela? Você pode Porra, cobra forte Não Não fica gastando munição não, porque não tem munição livre não viu Não? Não Ué Ah Estou aqui Estou armazenando as coisas de novo O Draco está conduzendo ainda não Tá, mas a gente agora se fodeu, a missão está rolando? Eu acho que sim Deixa eu ver Tá Então vambora Ainda tem o contrato dela, deixa eu ir lá armazenar Não, não, abastece os canhão aí Deixa eu ver para onde a gente tem que ir Apaga as luzes já, cara Vê as caixas de galinha Está dentro ainda Chicken Island Oh, nós estamos longe Opa, é armazenar Não Abastece o canhão Murilo Então Abastece o canhão Murilo As caixas de galinha não está mais aqui É, já dei que parar Eu vou pegar mais gaiolas Vou estar aqui embaixo, deixa eu ver Não, não tem nada aqui embaixo Ah, vamos com calma então Vamos Os canhão estão abastecidos? Estou abastecendo aqui Caralho velho, ele matou nós Caralho Cara, que porra é aquela bicho Mano, é o seguinte O barco O barco Se ele entrar água É a prioridade Ia parar e Cara, onde que é o Outpost agora Que ele está? Vem o que é o mais perto Qualquer um aí Ah, tem um Deve o Eyes onde a gente está Não é o Outpost Não Aumenta o zoom aí Não dá para enxergar muito não É, eu acho que é mano Não, pera aí, não é não Tira o zoom aí Não, não, tira o zoom Tira o zoom, tira o zoom É, está escrito, vai para o lado aqui Olha, Plunder Outpost Tem um no caminho Está vendo? No Plunder É, então a gente passa no Plunder É, é só ir reto, do jeito que nós estamos aqui é só ir reto Tomara que essa merda não traga de novo É, você diminuiu o gráfico Espera aí, vamos acertar as velas aqui Deixa eu apagar a luz aqui É, eu coloquei no comum Ah, tem o Zalo Lanterna cara Não, vamos Cara, mas acho que não é gráfico mano Porque não está largando, não está nada Entendeu? Ele só fecha Cara, não vou nem ficar lá em cima Vai tudo para, tudo para a esquerda de novo né Luiz Vai para o lado, então Está meio para a esquerda ali, do mesmo jeito Ah, tudo para a esquerda Você ajustou essa daqui? Essa aí, ajustei Tem que ajustar a primeira onda, lá da frente Tá Essa perto do canhão Isso Coloca a época aqui lá Para a esquerda Tudo para a esquerda É o outro Murilo, esse aí regula a altura Essa aqui ó, essa rodando aí Ajustar o ângulo da vela, o de trás Espera aí Estou tentando sair Eu estou no controle É aqui ó, é aqui Murilo Nossa, acho que você pode jogar no teclado também viu Será? Eu acho que sim Tudo para a esquerda assim? É Ah lá o vento Caralho Olha a física disso Estou desligando as lanternas Você pôs ela onde? Quando você apaga ela É só você clicar nela Usar lanterna Vamos subir a âncora Espera aí, para onde nós vamos ter que ir? Nós vamos reto aí? Reto aqui Então vamos subir a âncora Ajuda aí Mumu Ajuda aí Full speed ahead Vai embora Liz Fica no buraco Só vai Não vai, vai lá Foi É só ir reto Vai reto Aí é nagyon é só ir reto, vai reto e não vai chegar lá na frente, tem uma ira na nossa direita, esquerda, sei lá caralho que medo de cair desse barco do nada a gente tem que ver se não fez furo do barco esse barco é novo, não é não? é mas tem que andar do nada se bater, essas coisas fazem furo Elício tem uma pedrona na sua esquerda na sua esquerda, pode virar um pouquinho para a direita tá bom, já me picou, dá para ir é reto agora pode tirar essa lanterna aqui? pode? não, deixa ela sair, ela está apagada é, multiner rock nós estamos, deixa eu ver se é isso mesmo ixi, está longe para caralho, aquela lá na frente, olha lá, usa a luneta aí tem um mapa aí na mão ou tem que ir lá em baixo? tem que ir lá em baixo caralho deixa eu ver lá é, tá, não tem chão, aquela está mais apagada ainda a gente vai pegar uns tempos de aspas no caminho, viu? a gente vai pegar uns tempos de aspas no caminho, viu? eles já tem uma pedra ali, hein? a gente vai a onde, na plunder? plunder e outpost não, está chegando até não, não está chegando não se eu tenho umas pedras ali, eu vou subir para te orientar lá ixi, você pode virar um pouquinho para a direita, cara se for para a esquerda é, vira para a esquerda, não, para a esquerda full esquerda, full esquerda, vamos para a esquerda porque para a direita ali nós não vamos passar tem 3 pedras e a areia caralho, vai ter que diminuir a velocidade, cara nada, deixa com o pai ae, tá bom vai reta, em reta em reta e vai ai, pode ir caralho vai para a direita agora demora um pouco para corrigir a rota ae, nós vamos depois daquela ilha lá tem uma ilha na nossa frente, nós vamos na outra lá na frente lá, que está mais na direita ae Eliso, boa pode enretar agora segue a tempestade esquerda esquerda passou um pouco estou voltando, estou corrigindo já dá vela para o vento pedra na frente, pedra, pedra não, ele está vendo ele está dizendo, dá vela para o vento e bala ae, agora já deixa para ir reto não, pode virar mais, pode virar mais, pode virar mais mais vira mais, mais, mais pode virar mais esquerda mais esquerda a vela está cheia está cheia está cheia está vendo está vendo que tem uma ilha ali na frente uma pontudinha ae, reta reto agora vai nessa direção aí beleza mantendo nossa, parece que está tendo a tempestade lá é, lá mesmo que nós vamos é um vulcão eu acho é um vulcão só toma cuidado para não bater na areia daquela ilha que está na nossa frente aí, Eliso vamos ver né Alô 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 Alô, idão bom tá ué caralho, o bagulho chacoalha muito aqui em cima, vai se foder vai lá pegar uma tempestade é, estamos indo por meio dela é aquela ilha lá na frente? é olha vai um pouco para a direita aí, porque vai passar muito no raso ali ae só um pouco ae, ta bom só enretar agora ae, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui meu Deus, é aqui diminui as... diminui vela gente diminui vela diminui vela, diminui vela puxa, solta a ancra solta a ancra solta a ancra tô indo, ai meu Deus mano, demora muito, esse barco é muito grande vela ó vai um lá, e os outros ficam no canhão vela eu vou lá, porque caso eu caia, eu não vou fazer diferença tem um barco ali ó aonde? atrás vai dar para mandar morar mais para perto eu preciso achar deixa aqui deixa aqui foda-se o que? eu vou lá cara, tem player lá em cima ó dançando aonde? aqui ó, bem na minha direção tem player dançando lá em cima Eu vou matar ele Cara, não dá pra acertar Cuidado, Elis, na sua frente aí tem Eu tô vendo ele Matei ele Acertei Reparo de dançar Desceu, vou ajudar a Elis Vou lá Cara, eu acertei ele de longe Vamos rápido Elis, eu vou levantar Eu vou abaixar a vela, tá? Tá Cuidado Você me matou já? Tá me matou Estou no baú do David Vem Murilo, vem Murilo, vambora Vem pro barco, vambora que ele vai vir aqui Tira nele, Murilo Cara, eu tô mergulhando pra fugir, bicho Ele vai vir aqui, meu Deus Eu tô levantando a âncora Caralho Meu Deus do céu, caralho Vai, 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 e daí, vai, e daí? Tô levantando a âncora Olha, meu Deus Ai, cara Sobe no barco Atira nele, gente Atira nele, Murilo Atira nele Cadê ele? Cadê ele? Tá lá atrás? Não sei Cara, eu tô procurando ele, não tô vendo, bicho Ah, tá lá na água Mano, vamos fazer outra missão Mano, não tinha opção de cantar a gaiola lá Então, vamos, peraí Ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo, ele tá aqui Atira Não, eu tô vendo ele, eu vi ele mergulhando só Cadê o Eliso? Não sei, vai pra alguma ilha, Eliso Para em alguma ilha, vambora Que bosta Dá a volta, Eliso Vamos afundar aquele outro barco lá Bonito, ajuda a carregar os canhão Ajuda a carregar os canhão, tem que ir um vazio Tá Descarregar Não, carrega, carrega, carrega Ah, eu tô vendo aqui qual que tá Ah, tem três ali Você tá vindo o barco ali, né, Eliso Aquele piquitico lá, né Murilo, diminuiu as velas A altura? É Deixar meia vela Ah, essa aqui é do lado, cara Põe ar pra qual lado? Não, 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 do lado que tá Não, 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 deixa do jeito que tá Senão a gente vai ganhar muita velocidade Pega, fica no canhão aí, ó Pra acertar aquele barco lá Eliso, é com você agora Não, não, tá bom, tá bom Já tá, já tá, já tá Aê Eliso, agora é com você Tô indo Tá zarpando Ele tá zarpando Tá zarpando Vela toda Vela toda? Vela cheia Meu Deus, vela cheia Ai, meu Deus, cortes Tá abaixado Baixei, baixei Eu vou abaixar de trás Põe no vento, põe no vento Põe no vento, põe no vento Põe no vento, Murilo Tá, tá abaixando aqui Aqui já baixou Ele tá vindo pra nós Fica de lado com ele Cadê ele? Canhão, Murilo Canhão, canhão, Murilo Tô indo Mais pra cima Carrega, caralho Eita, porra Fertei Mais pra cima um pouco Ninguém acertou até agora? Não Acertou Acertei, Liz Meu Deus, ele tá vindo aqui Acertei, acertei Chupa Ah, eles acertaram Acertei Ah, Murilo, dá uma olhada no fundo A gente tomou um tiro Pegamos quem a gente tá Tá, tá, tô indo Tá entrando água aqui, caralho Caralho, levei um tiro aqui embaixo Meu Deus, deixa eu ajudar Liz, só foge O Murilo O Murilo tá se afogando lá Acertei Preciso pegar bala de canhão Acabou as balas de canhão Vou tirar água aqui Ai, Liz Toma o furo Toma o furo Toma o outro Não dá pra tirar Eu tô sem visão nele Caralho, tá entrando água Cadê o furo, cadê o furo Eu vou ajudar o Murilo Caralho, tem algum lugar aqui Ah, achei, achei, achei Só vai embora, Liz Dá vela aí, vambora Vai afundar aqui, de novo Os caras estão reparando também Tem que parar de atirar É, acabou nessas balas de canhão, moço Por isso que eu tô falando pra vazar Acabou Dá vela no vento aí, vambora Eles pararam Eles pararam Lembrou a gente, vai aí, mano Nem sei, quando nós vamos Pera aí Volta outra missão, vocês dois, hein Tô voltando aqui Pega outra missão Pega aquela que você pegou Aquela de combate Volta pra cancelar a jornada Vem voltar aqui, Murilo Pra cancelar Pera aí, deixa eu só repor aqui A munição Vou propor Bota aquela de combate Aquela não precisa de recurso Em nada, só vai pegar Volta aí Ah, meu jogo caiu de novo Eu bosta Caralho, por que que tá caindo, velho Não faço ideia do porquê Isso, velho Eu vou soltar a ancora Pra nós vamos cair Ai, caralho, esse barco é muito grande Cheguei Você votou lá Aham Não vota Não, 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 solta a ancora Não, 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 solta 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 aí Você tem antivírus, Elise? Não Não quer que vire a vela, Funari? Não, 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 deixa, espero eles voltarem Não dá pra gente pilotar se eu posso... Você votou aqui? Volta aí, volta Duel da Contemporação Patética do Royal Queen Cutlass Clay, ah, é aqui já Ah, Cutlass Clay, não é que a gente tá? Deixa eu ver Ah, onde nós estamos? Não, é que eu tivesse... Ah, lá em cima Aproveitar que o barco tá parado, eu vou procurar aqui o que é, Elise Que coisa esquisita, velho, porque não dá erro aí nada aí Aproveitar que o barco tá parado, eu vou procurar aqui o que é, Elise Olha, Elise, a gente tem que ir pra Cutlass Clay, olha no mapa lá Só que eu ia sugerir pra gente dar a volta É, já tá marcado Ele é no NE É, a gente pode virar pra direita agora, contornar... Boot Island e subir, né, pra ir pro NE, né Isso, controla, 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 boot Island, contorna... Chiefs Heaven, sob o norte Tá Pode passar embaixo de Heaven, sob o norte Então vamos ajustar o... A vela toda pra esquerda, Murilo Tá A gente vai virar por aí agora, pra leste A hora que a gente tiver na... No... No... A hora que a gente tiver no Q26 Essa aqui você ajustou já, Funar? Não, né? Essa é a primeira aí, não Ah, essa é de altura É, essa é de altura Pode deixar ela baixa? Pode deixar de jeito que tá Tá Vira tudo ela pra esquerda, Elise, já fica aí que eu vou meter o... O louco lá Essa aqui você já ajustou A altura dessa aqui você ajustou já? Já Já A altura pra esquerda Bora, Luis Tô só tô lendo aqui o que que pode ser, tá Prepara pra... Engreitar a vela daqui... Caralho, Luis, olha o... Elísio, vai lá no gráfico... Olha o pau do sol Tem uma opção chamada... Ah, deixa eu ver em português Configurações... Configurações gráficas... Detalhes da iluminação Não Direita as velas... Murilo, deixa elas retas Detalhes... Detalhes da iluminação, Elísio Coloca no comum... Ou no cursed Olha aquela barriga, Murilo... Você deixa ela... Tá... Aqui tá a barrigada já... A última lá em cima... Atrás do Elísio lá... As duas aqui? Ah, só a última atrás do Elísio, lá em cima... Tá... Já vai pra esquerda... Já vai pra esquerda... Aí, já pode fazer a curva... Bem abertona assim... Aí, boa... Mete o norte aí, ó... E aí a gente vai... Passar pela caveira de novo... Caralho... Dois barcos... Lá em braçominho... Aonde? Não... É... Pico de bomba... Não... Tem um... Um barco afundado ali... Tem ali... Onde tem as garivotas, ó... Vamos pegar aquele barco afundado lá... Tem coisa dentro... Vamos, então vamos lá... Cara... Eu tô só com duas munições, viu? Vai aqui, ó... Vem cá, vem cá, vem cá... Aqui, ó... Pega nessa caixinha de baixo aqui, ó... Essa? A pequenininha... Vamos pôr munição... É infinita essa munição? É... É... Essa é... Há um buraco aqui, ó... Então... Cadê? Aqui... Do lado direito... Aqui... Aonde você tá? Aqui, cara... Do seu lado, ó... Deixa eu ver... Ah... Já tampa essa porra aí, velho... Cadê o bagulho, Elísio? Não tô mais vendo lá... Reto frente... Ah, vai um pouco pra esquerda... Um pouco pra esquerda... Diminui duas... Deixa só uma... Pode recolher tudo... Deixa só a de trás... Lá do Elísio... Coloquei meia vela aqui atrás... Recolhi... Recolhi tudo... Ah... É... É... Subi... Não... Subi do jeito que a gente fez aí... Deixa ela chegar... Tá... Você já recolheu a de cima aí? Deixa eu em meia... Deixa eu em meia vela... Ah... Vou tirar... Vou tirar a de cima que nós estamos muito rápido... Deixa eu em meia vela... Deixa eu em meia vela... Deixa eu em meia vela... Meia vela... Tá... Aqui... Tá bom assim? Aí... Tá bom... Um pouco mais... Um pouco mais... Só vou acabar de chegar... Assim... Melhorou? Isso... Isso... Alguém já fica no freio de mão ali... Depara pra soltar a âncora... Se estiver bem próximo... Tá... Corrige pra cá Lizio... Pra esquerda... Corrige pra esquerda... Corrige pra esquerda... Corrige pra esquerda... Murilo... Solta a âncora... Solta... 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 Soltei... Soltei... Dá pra chegar mais perto... Aí... Bora lá... Ó... Lembrando... Crianças... Vocês morrem afogados... Morre? Morre... Não tem barrinha pra avisar... Caralho... Caralho... Ó... Dica... Segura... Pega a espada... Se ele... Olha pra mim... Segura a espada... Ele vai dar um charge... Ó... Aham... Aham... Caralho... Ó... Conhecedor dos... Conhecedor dos bugs... Não é bug não... Cuidado com os tubarão... Tá louca... Vou ver a cabine do capitão aqui... Se eu achar alguma coisa... Banana... Caralho... Olha esse barulho cara... Que foda... Cabine do capitão não tem nada... Vê os... Os decks inferiores... Cara... Eu vou pegar a aves... Tô com medo... O cara... Comece a fazer uns barulhos... Esquisitos... Quando começa a morrer... Vou pegar a madeira de reparo... Que ele... Consumiu um pouco... Ó... Banana... Tem banana aí... Pegar ar... Caralho... Olha... Quando você tá morrendo... Você fica... Hum... Hum... Aí... Você quer dizer que você tá... Tô morrendo... Vai pegar ar Murilo! Vai pegar ar... Ah... Tem um tubarão! Tem um tubarão! Ah... Tem um bolsão de ar... Tem um bolsão de ar... Tem um bolsão de ar dentro do barco... Tem um... Tem coisa aí... Caralho, não tem um baú aqui Cara, esse barco aqui acho que já foi saqueado É, acho que já foi também Aonde tem negócio de ar dentro? A gente tem que saber onde é que pega ar dentro do barco Nas bolsa de ar O lado que o barco tinha entrado pra cima É, vambora Não vai ter nada não Vambora? Sai pra lá Filho do mar Cadê vocês? Cara, eu tô dentro do navio ainda Tô saindo Tô saindo Na verdade Ai meu Deus Tô peraí Tá na casa do caralho Tô saindo Algum de vocês tá em cima? Já estamos indo com o barco Ah tá Caralho, o tubarão me arrancou meio a vida Com uma banana Com uma banana Tem como comer aqui dentro? Banana tem, tem Banana é... É cálcio Tá Deixa eu guardar as coisas que eu peguei lá Eu peguei muita bala de canhão Eu peguei muita bala de canhão Tem que guardar porque nós não estamos mais Tem que guardar Tem que guardar Tem banana na coisa aí? Tem Não é possível Não, você tem que ir tacar a bala de canhão na mão Murilo Ah tá Entendi Deixa eu armazenar a banana aqui também Estamos prontos Banana é onde? Aqui nos peixinhos né? É Nossa Os canhão estão cheios O barulho foi esse? Foi eu Ah tá Você gostou do charge lá né? Eu gostei Tá É Um pouquinho Pode ir para o norte Pode levantar a âncora? Ah, vamos É pode, porque aí a gente mexe na vela depois Vamos levantar a âncora primeiro e você Vamos com pouca vela, viu? Porque senão a gente vai andar muito rápido Mas já tá perto? Vamos com essa vela aqui, tá? Não tá muito longe não, vamos com essa de trás aqui ó Só no meio Pode baixar essa daqui Essa daí, essa é do meio Essa é do meio abaixo né? É, a de trás eu vou deixar É, aquela da frente Se não me engano Já vira ela pra... Vira ela Murilo Aqui ó Pra onde? Pra... Pra cá ou pra direita Pronto Tá bom assim Elisio? Ah, dá Tá bom chegar ali Meia vela toda Do meio deixa a meia vela Meia vela dá pra chegar Tá chegando já viu É, essa aqui né Deixa eu ver É, essa aí mesmo Sobe as velas, sobe as velas Posso subir? Espera um pouquinho aqui Espera chegar lá Espera chegar Tem vontade de te empurrar cara Não, não Não, não Não faça isso Não Mata a pedra Vira um pouquinho Não, não, não Direita, direita, direita Direita, direita Vira aí até Aí Ó, passar essa pedra aí Eu vou soltar a âncora Eu vou subir a vela aqui A vela Solta Eu vou subir a vela aqui Pra subir a vela Subi Corre a coletiva Ó Agora a dica do tio Equipa a espada Vem aqui Segura o shift Ou, segura o tiro e vai As caveiras estão ali, ó Pô, tem bullet drop, viu? Só pra avisar É mesmo? Caralho Ó, pega as madeiras Pega as madeiras, Mumu Tá, espera aí Tem uma cobra maluca Ó, vamos fazer o seguinte, primeiro Vamos matar os caras Depois a gente saqueia Tá Que bom, filho Que bom, filho Cuidado com as cobra Tem cobra pra cacete Ai, ai Ah, cara A cobra A cobra machuca Já tô envenenado Já Dá pra montar uma snake trap e botar dentro do barco Ó, o cara aqui, ó Tá nascendo gente aqui Ô, capitão, capitão Ai, meu Deus Ô, capitão Sai Morreu Agora saqueia, saqueia Bala de canhão Pega banana Pega todo aí Vou comer uma banana aqui, viu? Agora Agora a gente tem que ir no Plunder Outpost e devolver Porque senão a gente perde Bora lá no Plunder, então Cuidado com as cobra aí, ó Se todo mundo saqueou tudo Eu saquei o que eu vi, cara Ô, Funa Pega aqui E vai aqui, né? Eu não tô confiando em mim mesmo Não, mas eu acho que deu uma melhorada Porque pelos tempos aí Saqueou tudo aí? Saquei sim Vambora Cara que da hora isso aqui, velho Ele é massa, cara Bem divertido mesmo Agora só faltam Os baús É emoção Porque tipo Velho Pode acontecer qualquer coisa Ó, tem um furo na frente do barco, olha lá Aonde? Na direita ali, ó Mas acho que estão parando Estão parando Por dentro Vambora do tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Eu vou guardar lá embaixo no ultimo andar, tá? Eu vou guardar na cabine do capitão, tu viu? Não, vai que ele, né, Elis? É Cadê o barril de banana? Banana é esse que tem os peixinhos Mano, a caveira vai ficar falando com você, velho Qual a caveira? A caveira, mano! Cara, eu vou ficar com as madeiras aqui na mão, que vai que, né? Ah, é sempre bom Bala de carro Tem que beber aqui, vamos brindar Não, agora não, pô Ah, vamos brindar, vamos brindar Peraí, a gente tem que ver pra onde a gente vai primeiro, Murilo É só ir pra o oeste daqui É só ir rato Aham Eu vou dirigir, não posso beber Ó, meia, vamos com pouca vela também, porque... Se não... Ó, Elis, você vai ter que desviar É lá onde tá o pão do sol ali, ó Você vai ter que desviar bem pra esquerda, velho Eu vou soltar a âncora sem vela Pra você desviar Vem, mano Murilo tá bêbado Eu não consegui essa aqui Não, não, eu nem dançou, não Ah, dó Ah, dó Pô, eu queria dançar, cara Não consegui achar É lá no MOTWILL Dançar lá Onde você tava falando assim, não Lá tem uns dançar lá Não tem cara aqui Segura Z, essa não tem Z, né? Aí, Elis, retou, 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 retou Tem outra pedra Volta pra direita Tô voltando, tô voltando, Karma Mano, vai da de frente com a pedra Não vai Aí, enreta Enreta Posso soltar a vela Posso soltar a vela? Tá do meio só Tá do meio Essa aqui, ó E vamos virar ela pro vento Tudo pra esquerda Tudo pra esquerda agora Como que vocês olham pra onde tá o vento? Sem ser aqui pela vela Olha... Olha pra cima Um zizquinho branco Ah, tá Entendi Elisio Mais um pouquinho você vai enretar E vamos reto Nossa, a tempestade, cara Vamos pegar a tempestade, Capitão Erretou, Elisio Caralho Acho que é melhor mais vela, não é não? Vou soltar de trás O vento tá contra essa porra Quer que solta da frente? Não, senão vai muito rápido Tempestade não é melhor ir mais rápido, não? Hum Bom Eu acho que não Cara, a tempestade é bem onde a gente vai Pois é, cara Vamos pegar ela toda ali Apaga as luzes, mano Não deixa a luz acesa Aqui embaixo pode deixar acesa Não, não Porque dá pra ver lá de fora, né? Falando em outpost E aquele reto ali, né? É Aquela montanha Beleza É um pouco pra esquerda da montanha ali, né? Que você tá ligado, né? Sim É, onde tá a luz? Tem luz? Nem tô vendo Vamos prender o Igor amanhã? Vamos Ali, ó Embaixo da montanha É, eu vi É, ali vai ser o outro bolso Como que faço prender o cara? Tem uma agulha no menu aí, tem uma votação pra você votar pra prender o cara No minha tripulação aqui? É Posso soltar a vela da frente também? Saltando Toda? Toda Tenta a murcha Vira pra... Tô virando Tenta a luz Caralho Mano, do céu, por que essa lúmen deu seu tanto? Eu vou abrir um ticket lá para ver porque está crashando na hora que abre o jogo. Não, tranquilo, mas eu aqui estou assustado. Eita porra, pedra, 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 pedra. Vou soltar a ancra, solta a ancra. Meu Deus, vou levantar a vela. Vou levantar, senão bate. Não, 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 não precisa não. Se já estiver calando, ela não bate. Vamos abrir um ticket então. Ah, troubleshoot regular crash durante game play. Ok. Ah, eu acho que eu vou beber na chuva. Com licença. Amanhã a gente abre um ticket lá durante o dia. Se aparecesse um erro, alguma coisa... Não, eles falam aqui, para mexer na qualidade da luminosidade. Deixa eu ver se a gente está indo pelo caminho certo. Mano, o Plunder Outpost está do nosso lado. Não, o nosso lado esquerdo está o Plunder. É esse? É, é Plunder que a gente vai. É, está no nosso lado esquerdo, cara. Lado esquerdo do bico, está nela já. Deixa eles voltar, a gente manobra ali e vai. Caralho, tomei um tiro. Que porra foi essa bicho? Foi um tiro ou foi um raio? Cara... Não sei, eu vou olhar aqui embaixo. Deixa eu olhar se estragou aqui o barco. Eu sou o engenheiro do barco. É um raio! Caralho, meu Deus! Caiu outro raio! Puta que pariu! Está afundado, Murilo? Meu Deus, Murilo! Está entrando água aqui! Está entrando água! Meu Deus do céu! Aonde está o furo, cara? Cadê o furo? Tira a água! Tira a água! Tira a água! Tira a água! A água também, né, mano? Tá meio, né, mano? Precisamos do Capitão, Senhor! Outro furo. Aqui. Outro furo. Tem um atirando na gente, Murilo. Vê aí. Da direita. Na esquerda. Não é o raio. Não é possível. Tá limpo aqui, limpo, limpo, limpo. Caralho! Levamos mais dois tiros, você viu, né? Ou tirou o raio. Conserta, conserta, conserta. Estou procurando buraco. Ele está aqui embaixo. Lá na frente. Jesus! Vou tirar a água, cara. Tira, tira, tira a água. Tira, 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 tira. Vem! Vem, Elisa! Tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira. Cara, é gente atirando nisso, nada, não tem lógica não. Dá pra ir nadando pro Planderont Post? Cara, pelo que eu vi, dá. Qualquer coisa, eu vou pegar cabelo e nada. Eu vou pegar cabelo e vou nadando. É tiro, cara, isso é tiro. Eu vou nadando, velho. Eu vou com você, você já pulou, já dá água? Acabei de pular. Tô indo, adeus navio. Adeus. Banda não, navio. Mostra, você está com estreza, Banda não, navio. Caralho. Cara, o que mais impressionou foram os efeitos sonoros. Meu Deus. Sua placa é MD, né, Elísio? Sim, MD. Vê se não saiu algum driver hoje. Não, acabei de olhar. Tem um driver, cara, o barco está emborcando comigo, né? Saia do barco. Saia do barco. Estou lentando. Não dá, né? Embaixo da água, o cenário é mais rápido, viu? É, mas vai... Vai perdendo o ar, né? Tá, é só você levantar. Essa caveira está falando comigo. Olha os peixinhos. Cadê você, Murilo? Eu estou embaixo de você. Ah, eu vou subir. Subir. Cadê o Elísio? Está vindo? Vou colocar a sua areia aqui. Ah, vai repor o navio. Caralho, ele jogou, jogou, fez uma quest, cara. Ah, foram em Snake Island. Oh, e aquela fumaça ali? É para a gente ir para o nosso navio. Não fala com ela, não. Cara, cadê a cidade, velho? Por que está escrito marinheiro no funário? Tem como determinar... Tem, você põe o título em você. Você mesmo põe os outros. Você põe. Cadê a Mística? Cadê a Mística? Mano, o barco está muito louco. Pegou o dinheiro aí, Elísio? Peguei. Elísio, vamos lá. Tenta... A qualidade gráfica está como? Cara, vou colocar no mínimo. Não, no mínimo também não, né? Ah, mano, é... Ah, o configurações de vídeo. Está a tela inteira? Está. Limite de resolução? Está... 1.440 por 9000. Por quanto? Por 900. Não, põe nativo, pô. Mas esse é o meu nativo. Ah, mas põe nativo, deixa o nativo. Não tem nativo. Não, tem uma opção nativa ali na frente. Tem nativa, tem a 540p, 720p, 900p, recomendada e nativa. Nativa. Modo de exibição tela inteira. O vertical sync deixa ligado? Então, o meu está desligado. Deixa eu ver se o cara fala para ligar. Deixa ligado. Está ligado. É... O que mais? Marcadores de desempenho e bloqueio da taxa de quadros. Ligado ou desligado? O bloqueio da taxa de quadros está ligado? Não. Não dá para mexer com o vertical sync aqui, ligado. Tá. E o marcador de desempenho está desligado. Sim. Configurações gráficas. Ah. Estou neles. Está no comum. Há o modo suado. É, o bloco é tudo amaldiçoado. Agora. Tá. Aí o áudio é o áudio, né? Deixa eu no mínimo. Deixa eu no mínimo. Rodando no mínimo está bom. Onde você está, Eliso? Snake Eye, Elisand. Murilo, vamos falar com a sereia? Vamos. Oh, peraí. O que é isso? Acumulador. Acumulador de ouro é quest. Aqui é para pegar quest. Acumulador de ouro é quest. É, eu vou pegar umas quest aqui para... Para a gente fazer. Ai, o final está tão bonito. Vou dançar. Não, tem a opção vamos dançar, mas dançar mesmo tem. Que merda. Não, vai lá. Vamos dançar? Cadê? Vai. Não. Vamos dançar? Aí. Então, mas tem uma opção aí que você vai fazer amigos, animar, acenar algum botão aí. Ó, que aí você vai lá e dança. Ó, animar, tem um emote wheel aí em algum lugar. Deixa eu ver onde é que ele é. Configurações, controle. Ah, é para baixo. Roleta de emoções pirata, é isso aí. Aham. Fazer amigos. Ó. Eu vou tocar a música, você vai dançar, Funa. Ah, toca a música junto, ele sincroniza. É, eu sei. Que foda, cara. Vamos pegar madeira aí, coisa, para a gente ir atrás do Elísio. Vamos. Pega madeira e... Vazio, vazio, vazio. Está tudo vazio aqui, vazio. Aqui, eu peguei um bocado de coisa. Bala de canhão, madeira, essas coisas? Peguei. Então, agora a gente tem que achar o Elísio. Snake Island é aonde, Elísio? Norte, Norte daí. Mas ele está sem barco, vamos pular no mar, Murilo. Eu estou de barco. Meu Deus, somos roubados, Murilo. Não, desse jeito. Cara, ali, eu estou vendo um barco lá na frente, ó. Mas com certeza não é o nosso. Eu estou vendo um barco no W, Funari. A bússola está fazendo um flip aqui. Você está no meio da tempestade? Estou. A bússola fica doidona, né? A bússola está mais louca que o Batman. Solta o timão para você ver o que é doido. É, está solto. Estou me enchendo as velas agora. Aonde você está vendo um barco, Murilo? Ali, lá na frente, ó. Olha a luneta. Só olhar reto. Não, não é barco não. Caralho, como não, cara? Não. Ah, então bora. É, dois fortes ali. Toma, como é que nós vamos chegar no barco agora? Cara, pior que a gente não tem nem mapa, né? Não. Não tem bosta nenhuma no jogo de pirata sem estar na coisa. Vamos aqui para trás da ilha aqui, ó. Ver se a gente consegue... Um mapa? Não. Se a gente consegue falar com a sereia. É, tinha sereia por aqui. A tempestade deixou na ajuda. Agora estou quase aí, né? Não, daqui está mó sol, Elisa. Não, acabei de sair da aniversidade. Ficou para trás. Não, está naquele barcão sozinho. Confia no pai. Então vamos esperar lá no pier, Morelo. Vamos esperar o táxi chegar lá, o Uber. Vamos ficar dançando e cantando e ficando bêbados. Vamos. Bêbado a gente tem que ir no bar. Vamos recepcionar o Elisa com... Calma, é que eu estou com uma chuva de vômitos. Uma chuva de vômitos. Cara, acho que não é a melhor forma de recepcionar alguém. Sei lá, só acho. Tinha que ir parar o barco porque a tempestade fez favor aqui. Cara, é a tempestade que faz o suro? Sim. Ela abriu dois rombo no barco aqui. Então era a tempestade que estava batendo em nós lá, viu, Morelo? Na verdade, é a posição que você coloca o barco, pelo que eu não sei. Se você deixa o barco tomar onda na lateral, ela arregaça o barco. Vai aplaudindo você, FNAD. Tipo assim, você vai tomar onda, você vai tomar de frente, entendeu? Ah, entendi. É igual o Assassin's Creed. Lembra? Tipo assim, vai pegar onda muito grande. Por que não está rolando? Não tem, FNAD, FNAD? Não. Ah, Morelo, começa a tocar a música, Morelo. Vou tocar. Para, para, filha da puta. Olha aí. Vamos fazer a caminhada pela cidade com a música? Vamos. Ah, ele vai vir dali, Murilo. Olha a tempestade lá. É, eu estou usando a tempestade. Ah, tem um barco parado lá, Murilo. Ali é um barco, ó. Ah, é o Elísio, cara. Não é? Cara, olha lá o raio, lá. Está afundando o barco, não é o Elísio? Acabei de tirar a água dele. Acabei de subir ele, na verdade. Quer ir lá? Não, não. Vixe, ele que vem aqui. Eu vou lá morrer? É você ali, Elísio? Eu acho que é. Não estou vendo você. Estou arrumando a direção do seu livro. Olha a fumaça lá, Sereia. Olha o Funário. Não, agora vamos para ele daqui, Murilo. Essa é a ilha pontua que eles estão, né? É. A gente está tocando música. Mas aí você está indo rápido. Você não está virando para cá. Estou virando. Agora estou virando. Suas velas estão tudo meio tortas, assim? Duas para um lado e uma para o outro. Sim, porque eu tenho que controlar a metade, né? Então, eu estou fazendo um contrapeso aqui com as velas. Mais ou menos. Você vai passar, mas está mais para a esquerda. Ah, eu vou lá nele. Não, Murilo. Não me abandone. Fique aqui. Vamos esperar ele aqui. Vem, músico. Eu estou aqui. Ah, eu vi o crachá de novo. Ah, o barco está vindo. Crachá? Vamos perder o barco, Murilo. Não, ele nem crachá de crachá. Ele só fecha. Se ele crachá, você vai se for. É isso. É, então. Mas ele não dá erro. É isso que os caras estão falando aqui. Que não dá erro. Meu Deus, olha o barco. Vai passar. Vai, vai. Eu estou começando a fazer com esse carnet, mano. Deve ser uma coisa. Eu já perco. Eu perco. Eu perco. Ai, cansa aí, músico. Vou dançar. Ah. Vou dormir. Gente, eu vou entrar lá no barco. Vamos lá salvar o barco, Murilo. Vamos lá. Vamos, Murilo. Agora vamos falar com essa areia. Vamos soltar a âncora. Me leva para o meu barco, me leva para o meu barco. Ai, loading, meu Deus. Essa hora de dar loading. Cadê você, Murilo? Cheguei. Nossa. Ah, não. Não, mas nem crash no load, mano. É muito frustrante isso aqui, cara. É para trás. Estou abastecendo o navio. Levanta a âncora aí para nós. Levanta a âncora? Levanta a âncora. Levanta. Eu não preciso de vela. Vamos tirar as velas. Levanta a âncora. Levanta a âncora. Levanta a âncora. Caralho, que difícil esse jogo, meu Deus. Difícil é jogar ele Toda hora Ele cai e eu cusei jogar também Ah, mas é coisa de primeiro dia É igual o GTA, cara Eu lembro do GTA Murilo, baixa a vela da frente E vira ela toda pra esquerda A primeira Baixa ela e vira ela toda pra esquerda Isso Isso, agora na rodinha de trás Você joga ela pra esquerda E aí eu preciso que você fique esperto na âncora A hora que eu falar, você solta a âncora Tá, peraí Pronto, tô aqui Eita, o cara achou de novo Solta a âncora, solta a âncora Controle de danos, Murilo Pega as, pega as madeiras Pega as madeiras Caralho, tem furo pra cacete Tira a água, tira a água, tira a água Tira a água Tira a água, meu Deus Tô tirando, peraí Você bateu na guia Caralho Caralho Você falou assim Polícia, presta em sonar Meu Deus, esse é o barco mais remendado da história Sonara, vem cá, vem cá Pera, pera que eu tô tirando a água do barco Paraí, paraí, paraí Você merece Mano, tá entrando água ainda, peraí Depois que bater, ele falou, solta a âncora E é mais que os remendos ficam no barco Fica Eu vou abrir um ticket lá, Eliso Para falar isso aí, porque o jogo está crashando do nada O que é ticket, cara? Não é um suporte Mas eu vou fazer isso já Cara, eu vou ter que sair para tomar banho depois de dormir Senão já era para mim Deixa eu ver aqui, open a ticket Support Support My requests Onde está indo? No site do Sea of Thieves mesmo Só que você tem que abrir com o seu coisa Porque vai mexer com a sua conta da live Eu abro aqui Aí você tem que responder para você Caralho Mano, nossa Que raiva De novo Graçou de novo Não, não é gráfico O meu problema não é gráfico Não, não é O meu problema não é gráfico Não é esse internet não? É, mas O jogo O Black Desert vai ter o MMO Ele não para de... Oi Caralho, cadê o Elisio? Oi Ah tá Cara Tem lugar aqui que você muda o corte de cabelo Olha o Funari onde eu estou É, eu vi Deixa eu ver aqui Vai lá no Sea of Thieves, tem suporte Aí você clica em My requests Tchau E eu volto A perna de pau A perna de pau A perna de pau A perna de pau Eu estou vendo o que que ele fala aqui Eu achei um Post no Forno Pera aí Eu estou vendo o que que ele fala aqui Nossa, olha o preço dessas armas, cara 13.500 Olha o Sniper Olho do alcance, chechelento Olha o Sniper Olha o Sniper Olha o Sniper Olha o Sniper Conseguiu abrir o ticket a eles? Olha o Sniper 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 Estranho Cadê nosso barco Olha o Sniper 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 Foda que eu to caçando, você não acha a solução para o I, você não acha que ninguém ir para o I Se der uma mensagem de erro até vai né Mas hoje foi massa Eu vou dar uma versão experimental da placa de lei no RPG O que você pode fazer também é botar tudo no mítico Lendário, sei lá, com a realidade mais foda Onde é o personagem do barco? É nessa mulher aqui né Não, não é Aqui ó, é aqui Tem que comprar as coisas As coisas caras pra caralho Tem uns bagulho da hora Cara, tem que primeiro fazer as missões do Gold Pegar baú tesouro O ouro É A gente fez nenhuma né Não Não, fez uma da caveirinha Ah é, a do caveira Cara, você pisa aqui ó, faz barulho Na água Não Não, é muito foda cara A qualidade sonora dele surpreendeu demais O seu Xbox qual que é? É o X Não, do Elisio Será que não tem nenhuma caverna escondida aqui em baixo? Tem missão, vai ter missão subaquática Pelo que eu li Eu vou nessa galera Falou pra vocês Falou Vocês vão logar amanhã que horas? Mais ou menos Ah, eu vou até amanhã acho que cedo Tô ver Tô ver, senhor Você amanhã tá dando esse erro aí Cara, é broxante né bicho Cara, porque ele tava divertido o bagulho e nada fecha E ontem você conseguiu jogar, não conseguiu? Eu não joguei ontem, joguei hoje de manhã É, hoje de manhã você conseguiu de boa, não foi? Mesma coisa Você não tinha o Insider Hub instalado né? Não E agora você instalou E lá dentro da sua loja do Windows tá tudo atualizado? Tá Caralho, outro barco Passou um barco do nosso lado gente Olha os tubarão mano Caralho O barão tá cercando o barco Moreno Eu não consigo sair daqui Ah não, mete o tiro Acabou minhas munição Caralho Cara Mas todo mundo tá falando que resolve os problemas quando instala o Insider Caralho Não faz nada Mano, tem gente no nosso barco Os caras vão afundar nosso barco Véi Apesar que não tem tesouro nenhum lá também que se foda né Não Eu vou lá Vou deixar afundar meu barco não Sai dai Como que abre? Tem um... Cara ele abre e fica um bagulho verde lá sem nada Mas como é que abre dentro do jogo esse negócio? Não, dentro do jogo não abre Vou reiniciar a máquina aqui Nossa Olha lá Tchau Cai Tchau Vamos lá. É que se crachasse uma vez ou outra, né? Ah, o jogo fica colocando gente aqui, no barco, no nosso time. Que massa isso, velho. Bom, a gente quase foi afundado por um mini barco. Nós somos afundados pelo forte dos caveiros. Meu Deus do céu, cara. Fui demais aventura. Vamos fazer um teste. Tá com um jogo aberto aí, né? Eu acabei de fechar, mas depois eu abri. Vamos, vou nem entrar aqui não. Como eu quiser. Atualizou? É que se crachasse uma vez ou outra, né, velho. Eu vou pegar um barco pequeno. Corveta. Corveta, tripulação pequena de Corveta. Ó, agora eu estou parecendo o Perry mais ajeitado. Eu acho que essas coisas aí resolvem, viu, Lizio? Cara, isso é um erro besta. É, porque é primeiro dia também, né? O Mark irrita? Ah, irrita? Caralho. Chegou o convite aí? Chegou. Manda ver. Mandei ver. Mano, eu vou assistir o vídeo que nós gravamos aqui no YouTube. Porque os primeiros 5 minutos foram os mais engraçados de todos. Porque a gente afundou. Cara, foi muito, muito rápido. Ah, foda que eu caí também, né? Afundou porque eu caí. Não, você caiu e ficou preso lá, né? No timão. Bom. Ele tá vasculhando os mares. Meu negão, aqui tem narcolepsia. Do nada ele tá lá, pá, lutando na retorne. Tio Maneiro, vamos levar o nariz, cara! Tá vasculhando. O que é quantas pessoas, preservador? Pelo que eu vi são 30 barcos. 30 barcos. Independente de quantidade de player. É. Entendeu. Pô, 30 barcos é barco pra caralho, véi. Ah, vai. Ah, vai. Perfeito. Você vai em 30 barcos. Se for 30 barcos grandes, né? Cada barco 4 pessoas. Pois é. É, barco pra caralho. Tem gente pra caralho. Erro. Erro. Corveta. Tribulação de pequena corveta. Mandei um invite aí. Mandei. 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 E aung... Em podeidade... Tchau. 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 Tchau, Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. CINNAMON BIRD Não, mas agora você está no grupo. Vamos lá. Você mandou usar a parte de novo aí? Mandei. Nossa, a gente está guardando para usar a parte. Ah, mas fica mesmo. Vamos lá. 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 Corvete. Corvete. Vamos lá. 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 Vamos lá.